Esse cenário tá diferente, mas quem acompanha o Lola há muito tempo deve reconhecer essa mesa de outros vídeos, sim, porque eu estou em casa, mas agora outra casa, mil casas, durante a pandemia trocamos tudo, mas enfim, tudo isso aqui pra dizer que você está aqui comigo nos finais do planejamento dessa viagem e hoje vai acontecer a revolução da tua vida. Eu te juro, gente, a melhor coisa que essa pessoa, essa pessoa não, essa empresa que fez, a melhor coisa que essa empresa fez e que vai salvar a tua viagem pro resto da tua vida, mas tem alguns detalhes que a gente precisa saber e eu vou falar isso com vocês. Sim, eu vou recarregar o meu passo na vigor daqui da minha casinha, assim como a Tânia fez da casinha dela nesse vídeo que eu vou deixar o card aqui, eu segui o passo a passo que ela ensinou, quer dizer, eu vou seguir com vocês aqui o passo a passo que ela ensinou e eu já vou chegar na França com o meu navigor recarregado. Eu sempre te ajudo com esse assunto por aqui, né, você já deve estar acompanhando o canal há muito tempo ou se não, se é gente nova que está chegando aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo pra ele ficar na tua lista, pra você assistir mais tarde e assistir sempre que precisar. Gente, essa notícia é aquela que eu falei, está salvando o mundo do turismo, vai deixar as coisas muito mais práticas com o navigor, então já compartilha. Agora, precisamos ir para algumas regras. Regra número 1, pra você fazer a recarga do cartão físico, você precisa ter um cartão físico na mão. Então, pra quem está indo pela primeira vez pra França e vai usar o navigor, vai ficar meio difícil, mas não impossível, porque tem uma novidade aí. A grande novidade é que a RTP, a empresa francesa, ela fez o bendito aplicativo pra você comprar o teu passe navigor no celular. Se o teu celular é Android, preciso muito frisar isso, celular Android com NFC, aquela questão da aproximação. Você vai fazer o download do aplicativo Bonjour RTP. E aí, como a Daniela, minha chará e seguidora que acompanha aqui o canal e o Instagram, ela mandou essa dica pra gente. Ela teve essa tela que vocês vão ver aqui. Tá vendo que nessa tela tem duas opções em inglês? Você pode recarregar ou comprar o teu passe. Apenas em serviços Android, apenas em sistema Android, o aplicativo oferece isso. Eu baixei o aplicativo no iOS e infelizmente não tem. Pode ser que venha uma atualização lá pra frente, estou torcendo porque finalmente fizemos a mão na roda. E aí, você pode comprar o teu passe navigor e usar o teu celular como cartão aproximando na catraca. Gente, é de salvar a vida de todo mundo. É a melhor coisa que vai acontecer para o turismo. Vai evitar filas, evitar um monte de coisa. Então, só pra ficar extremamente, excessivamente claro pra você. Se você tem iOS e você quer fazer a recarga do Navigo, você precisa ter o cartão em mãos pra fazer essa recarga. Não tem como comprar o ticket, a tarifa, sem antes fazer a leitura do cartão, por aproximação que a gente vai ver tudo isso. Mas, se você tem Android e você baixa o aplicativo Bonjour RTP, você vai poder fazer a compra do teu título de transporte pelo aplicativo, sem precisar do cartão físico e usar o teu celular como cartão através da tecnologia de NFC. Gente, sério, eu fico extremamente feliz que isso tenha acontecido porque quem vai chegar por Orly, que tinha que ir até o terminal 4, geralmente a gente chega pelo 2, você tem que ir andando até o terminal 4, achar esse negócio, você tá cansado, chegou a noite, não sei o que, porque acabou o teu problema, acabou o teu problema. Agora eu vou pro segundo detalhe importante, presta muita atenção, gente, nessas informações que eu tô te passando. Esse segundo detalhe importante é com relação ao título, a tarifa que você vai escolher, porque a gente chama de titre de transporte. Esse é o nome em francês para a tarifa do transporte. Então, o titre de transporte. E a gente tá analisando o Navigo apenas, eu só estou falando do Navigo. E o Navigo tem o forfait semana, forfait mois e forfait anual. A tarifa forfait semana, ela custa 22,50 euros. E ela te dá direito a usar o Navigo ilimitado, se você compra para todas as 5 zonas de Paris, que é esse valor de 22,50, ele vai te dar esse acesso de segunda a domingo. Para essa tarifa semanal existem inúmeras regras de compra, com relação ao quê? As datas. Só que o grande detalhe, que é o que confunde todo mundo, é a seguinte questão. Se você chega em Paris na segunda-feira e quer comprar o passe semanal, show, até domingo você usa tudo, perfeito. Você chega na terça-feira e vai usar até domingo, maravilhoso, manda bala, vou comprar. Você chega na quarta-feira e vai usar até domingo, show de bola, continua comprando, vale muito a pena, principalmente se você for nessa semana, de quarta a domingo, para Versalhes, Disney, usar para o aeroporto, show de bola, funciona super bem, vai valer muito a pena. Na quinta-feira é o teu último dia para poder comprar e já sair usando. Antes era sexta, quinta, o site é uma confusão, você tem que entrar no PDF específico, vamos deixar na quinta? Na quinta fica muito mais seguro, porque é muito desacordo ali de informação dos sites, te juro. Bom, aí na quinta-feira você consegue comprar e sair usando o teu passe para show de bola visitar tudo, principalmente pensando em Disney, Versalhes, ida e volta de aeroporto, porque na hora que você soma só esses três, já passa do valor do Navigou, então já vale super a pena. Agora, se você chegar na sexta e for comprar o passe Navigou, você só vai poder usar segunda. Se você chegar sábado e comprar o passe Navigou semanal, você só vai usar segunda. Se você chegar no domingo e comprar o passe Navigou no domingo, você só vai usar segunda. Então, essa é a grande negativa, o grande ponto negativo do forfém Navigou Semena. E aí a minha dica para você é estudar os valores e quanto que você vai gastar para ver se vale a pena comprar um forfé de amplo alcance ou apenas os bilhetes unitários. Bom, e aí você que vai testar, vai comprar, vai seguir a dica das Danielas, você vai fazer como com esse teu forfé Semena? Vai ter que calcular, pensar direitinho que dia que eu chego para comprar exatamente no dia que você chegar. Ah, Dani, eu estou saindo do Brasil na segunda-feira, então já pode comprar no domingo. Show, porque você na segunda já começa a usar. Ah, Dani, eu vou chegar lá na quinta-feira, então compra já na quarta. Então, sempre tentar comprar com um dia de antecedência para poder, no teu celular, pelo aplicativo, para poder você chegar lá já com ele liberado, podendo usar. Só fique atento e atenta se for sexta, sábado e domingo nessa questão. Que tarifa que eu vou usar? Eu vou usar a tarifa mensal. Então, por isso que eu estou fazendo a recarga hoje. Hoje é dia 2 de julho e eu viajo no dia 5, chego lá no dia 6. E aí, a tarifa mensal, ela é para o primeiro dia do mês que você quer usar até o último dia daquele mês. Então, pouco importa se é 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ser o mesmo preço, não vai ter redução, ele vai ser válido por esse período. Então, eu vou fazer agora a recarga. Só que eu vou usar outro aplicativo que funciona melhor no meu iOS. Que é a mesma coisa, gente. Agora, vem aquela questão da França que eu sempre coloco, né? Os franceses, para que facilitar se a gente pode complicar? Porque eles têm dois aplicativos. O aplicativo Bonjour RTP, que foi feito para o turismo. E o aplicativo Ile de France Mobilité, tá? Ile de France é a região aonde Paris se encontra. Dentro dessa micro região Ile de France, nós temos Paris, Versailles, a Marne-la-Vallée, que é onde vai ficar a Disney. É, gente, o Ile de France Mobilité não deu certo. Então, não sei se é porque o meu cartão é brasileiro, ele só reconhece cartão europeu. Se o aplicativo é feito apenas para europeus, apenas para franceses, não sei o que que deu. Ele não aceitou nenhum cartão meu. Cadastrei vários, liberei cartão internacional, usei código de cartão físico, código de cartão digital, né? Que eu fiz apenas para ter aquela compra e não deu certo. Então, agora eu vou para a segunda opção, que é a opção que tem no site que eles comentam para os estrangeiros, que é o Bonjour RTP, esse aplicativo aqui. E aí, o Bonjour RTP, preciso fazer o login. Eu estou, Bonjour Daniela, já tenho aqui minha conta. Da mesma forma, prénom, nom, e-mail, ok? Já tenho ali a minha conta feita. E vamos lá, eu vou clicar aqui embaixo no titre. Aí, ele vai pedir para fazer a leitura do passe. E o passe precisa exatamente estar assim. Tá vendo bem aí? É assim, do jeito que está aqui, encostado bem aqui. Não é para cá, não é embaixo. Tem que estar uma partezinha para fora, senão ele não vai fazer a leitura, tá? Lir, não passa? Ok, passe, canê. E aí, gente, olha só que interessante. Nesse aplicativo, ele pegou as informações antigas. De todas as vezes que eu usei, esse cartão plástico que está aqui na minha mão. E isso no outro não apareceu. Já achei interessante. Eu vou colocar achete-se de mão em paz. E agora, eu espero muito que dê certo. Vou comprar o forfê Navigo Moi. Você está vendo aqui que tem todas as outras opções. O Jours, o Semena, o Jana. Então, Jana, o Weekend, é só para quem realmente entra nessa categoria, que tem idade, que é europeu, etc. E aí, você pode escolher. Você já vê que ele dá o preço a partir de... E aí, quando eu colocar aqui achete-se, eu quero todas as zonas. Eu não precisei nem selecionar. No outro, eu precisei selecionar. Nesse aqui, não. E ele já colocou, ó. Tudo zona, de 1 ao 5. 75,20 euros. E a data de validade, que também no outro aplicativo tinha dado igual. Que é a partir do 30 de junho até o 29 de julho. 29 de julho é uma sexta-feira. Ou seja, ele está me forçando a comprar uma semana. Ou renovar o mês. Para poder usar no mês seguinte, que já vai pegar o mês de agosto. E aí, o final de semana, eu vou ficar sem passe. Mas aí, depois eu me viro e eu conto para vocês como é que eu fiz. Então, continuez. E aí, aqui, ó. Forfê Navigo Moi. Tudo zona. O preço. Pagar com o Apple Pay. E colocar o seu e-mail. Ronsegner votre adresse e-mail por recevoir un justificatif d'achat. Justificatif d'achat é o recibo. Então, aqui eu vou colocar o meu e-mail. E agora, dá uma seguradinha aí. Que eu já volto com esse pagamento. Bom, pessoal. Então, fiz aqui, né? Preenchi tudo. E aí, só fiz com o Apple Pay. Pagamento aqui. Tem que ser cartão físico. Você não pode usar o cartão virtual no Apple Pay. E agora, finalizei no chargement. Chargement passa. Pronto para escanear. Ai, que medo. Passa o charge. Muito que bem. Retour o titre. Aí, ele coloca aqui, ó. Utilisei votre nouveau titre dès maintenant. Bom voyage. Retour o titre. Aí, ele pede aqui para recomendar e tal. Plus tard. Ainda não sei se eu vou te recomendar não, querido. Estou pensando. Mas, é isso aqui. Estamos prontos. Eu estou pronta para chegar. Já usando o meu passe navigou. Está recarregado. Gente. Melhor coisa da vida. Ai, eu esqueci, ó. Ah, foi salvou, tá? Fiquei tão feliz que esqueci até de parar a gravação da tela aqui. Mas, é isso. Eu espero que esse vídeo seja extremamente útil para você. Porque existem mil detalhes ali. Posso repetir e fazer um resumão se você está aqui comigo até agora? Vamos lá, então. Você precisa primeiro saber se você tem iOS ou Android. Óbvio que isso você já sabe. Se você tem Android, você vai usar o Bonjour RTP. Se você tem o iOS, você vai usar o aplicativo Bonjour RTP. Você não vai usar o Ile de France Mobilité. Deixa isso para os franceses. Esse aplicativo pertence a eles. No Android, você vai poder fazer a compra do teu passe navigou. Sem precisar do cartão físico. No iOS, infelizmente, apenas a recarga com o cartão físico. Para quem já tem, como eu, uma mão na roda. E lá você faz a tua recarga da semana ou do mês. De acordo com as condições que a gente já discutiu aqui. Use o pagamento, a carteira do teu Android ou do teu iOS para fazer esse pagamento com um cartão físico cadastrado. Cartão digital, ele não vai aceitar. Eu acredito que é isso. Pronto. Bora? Agora, vamos ver isso na prática? Estou chegando em Paris e eu já vou usar isso aqui agora. Bora lá comigo. Salve, salve todo mundo. Bem-vindo a Paris. Nós estamos no aeroporto Charles de Gaulle. Então, a gente chegou no aeroporto Charles de Gaulle. E vocês vão ver agora aqui alguns takes que eu fiz para poder explicar para vocês como é que chega nesse aeroporto. Super fácil. Mas, olha, mais fácil ainda vai ser sair porque vocês já viram como que recarga o Navigo. Vocês nem precisam comprar o Navigo agora, né? Quem já tem Android ou quem já tem o cartão plástico. Tem muita novidade vindo por aí. Vamos lá? Tchau.